Não, são coisas assim, não tem, mas assim, tem algumas coisas que a gente tem que, tem algumas coisas que não tem como a gente ter um número de fiscais suficiente, até porque assim, não adianta a gente ter 200 fiscais na prefeitura de forma com que a hora que a gente conseguir, com que todos tenham uma boa, boas práticas, o que a gente faz com esses 200 fiscais? E a mesma situação de outras questões que você colocava, né? Também não adianta ter o recurso humano, não tem uma estrutura para isso. Nós discutimos um pouco a ideia, por exemplo, por que que a Fátima, por exemplo, é um órgão de fiscalização, tem que fiscalizar, né, do Sangão até Paulo Lopes, porque isso nos tem, né, da própria Fátima. Quando você tem outros órgãos do Estado e outros municípios. Quer dizer, esta é uma cultura, né, bastante arraigada, né, sempre que nós tentamos aprimorar já há 10 anos para cá, 5 anos para cá, essa questão de intervenção fiscalizatória, é, você vê a maioria, né, do setor produtivo, das lideranças e tal, olha, discurso, para, né, para, 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 para igreja, ou para, como é que diz, para fotografia, tem bastante, mas a maioria tem, por isso, por isso, acho que a realidade é essa. Até eu queria te perguntar sobre aquela que a gente se colocava, por exemplo, no histórico do Barão, a ocupação, por exemplo, no faturanteamento dessas reservas, a pior área. Isto é algo meio comum, por exemplo, no sul do Brasil? Como é que é isso, por exemplo, em outras vezes, né? Olha, então, isso é algo, assim, que nos últimos, né, na última década, assim, em alguns municípios, em alguns, nos últimos anos, em alguns outros, em alguns poucos anos, em alguns outros, é que está se despertando para isso. Por quê? Porque, assim, você tem uma área pública, que é o resto do resto, que nem, não é, é, não é o caso aqui de Tubarão, mas que nem Londrina, a gente teve muitos esses problemas, vai lá, vai fazer área pública, quando vê, o cara deixou como área pública, uma área que tem que lidar de mais de 80%, você faz o que lá? Não tem o que fazer. Mas quem aprovou a vida? Foi o poder público. Então, o que tem que começar a fazer? O poder público, ele tem que ser incisivo na hora da determinação das áreas públicas. Por quê? Quem aprova o loteamento? O poder público. Então, assim, vai lá com a planta, certo? Vai lá com o projetinho, e dentro do projeto, o loteador vai lá e determina, assim, isso aqui é a área pública. Ok, o poder público vai lá e vai checar que tipo de área pública é, o que ele precisa. Então, assim, agora, a partir do momento que o poder público dá o aval sobre isso, aí realmente, assim, nós temos um poder público que não está tomando conta do bem-estar coletivo, né? E se colocasse o responsável, o loteador, como responsável e fiscalizador dessa área também, para fazer com que ele também fiscalize? Como assim? As áreas públicas. As áreas públicas. O loteador, ele seja responsável, foi responsável por uma prefeitura, para ele também ser o fiscalizador. É, na verdade, assim, se o poder público se estruturar de modo a criar uma central de ouvidoria, e que essa ouvidoria seja, assim, você não precisa ir lá e se identificar, assim, mas que toda a população possa colaborar, certo, com a questão da fiscalização, é algo, assim, que funciona. Por quê? Porque, assim, mediante denúncia, você consegue fiscalizar muito mais fácil, porque... A aprovação não sabe qual é a área verde, o loteador sabe, por isso que ele tem que ser responsabilizado também. A população não sabe qual é. Se se definisse na aprovação do loteamento, já que a área verde, a área destinada como área verde, ou de interesse público, fosse pelo loteador já cercado dentro de um padrão definido pela prefeitura, até a prefeitura dar o destino conveniente, porque aí todo mundo quer saber que aquela é a área verde. O Melina, e o Mal, e o Mal, e o Mal, e o Mal. Não, mas, o Melina, além de ser cada... Não, o investimento é tão caro. Mas, querendo, além de ser cada, tu imagina uma coisa, faz o loteamento com os senhores. Certo. Senhores. Perfeito. Deixa os... Vamos criar a casa. Ah! A área verde. As 100 casas não serão construídas na mesma época. Então, assim, apesar de que ela estava delimitada, que é uma área verde, as pessoas não vão ter o hábito de saber que aquilo é a área verde, porque não existe na indicação. Aí, querendo, junto com essa seta, uma placa. A área verde. A área verde, loteamento do tal, proibir, invadir, denúncia com o número tal. Por quê? Porque as pessoas vão adquirir a cultura do quê? Porque, assim, ó, 100 lotes. Se um loteamento desse levar, digamos, 5 anos para ser totalmente atudado, quem construiu a última edificação, chegou agora, tem 6 meses, ele está lá, ele não sabe o que é a área verde. Daqui a pouco ele vê um cidadão colocando a consciência, mas o vizinho, ele não sabe o que é. Por quê? Porque... Ah, eu sei. É isso aqui. Porque falta uma identidade. Exatamente. O que as pessoas não conhecem, não discutem e não defendem. Até porque é o seguinte, e dizer assim, ó, se você deixar invadir isso aqui, também é que pode ter uma creche, um salvo disso, aquele... Mas é basicamente isso, cercar e colocar uma placa. E muito comum, e vocês já identificaram isso também, que muitos loteadores fazem o loteamento, vendem parte para tirar o investimento feito e especulam com o resto. Então você não sabe realmente o que era a verde e o que era a ser vendida. Mas essa delimitação de cercar... Vamos passar para o Departamento Fiorito, para que a gente tivesse as condições de fazer o investimento. E uma placa lá dizendo que se quer ter o loteamento e tal. Mas isso é uma coisa simples. Ó, eu já estou quase acabando aqui, tá? Não sei se pode ficar preocupado que já estamos acabando. Não, mas isso é importante, porque muitas vezes, assim, a gente não sabe o que é o que no município, né? Então, assim, é uma forma da gente começar com uma foto. Outra coisa também, Amelio, que a gente discutiu bastante nessa questão das áreas verdes, a possibilidade de diferenciar o que é a área de utilidade pública para a construção e sim a espaços para... Mas isso é uma coisa, assim, que é... Isso foi algo que a gente viu, assim, que existe uma confusão do que é a área pública, do que é a área institucional e do que é a área verde. A área pública não é só a área verde. A área verde é uma área destinada a parque, praça, para verde. A área institucional, né, que às vezes a gente chama de área pública, essas são as áreas para realmente a gente ter uma infraestrutura pública, né? Dos serviços públicos prestados. Mas isso é uma coisa que hoje não tem essa clareza do que é a área pública, o que é a área institucional e o que é a área verde. Então, isso realmente é algo que precisa ser delimitado. Pode falar. Eu acho que é preciso, olha, eu acho que tem uma lei que não tem quando que diferencia, a partir do tempo que mais eram as áreas verdes e depois é institucional, daí a gente passou essa área verde, não tem uma lei que... Não, a gente, isso é uma questão só, a gente sempre tentava colocar a área de uso institucional porque é tudo verde, né? Mas isso não é muito bem aceito, né? Depois que o Ministério do Sul começou a interferir nesses relacionamentos, ele não aceita mais. A área verde, porque a área verde não pode ser edificada, lógico. Para nós, ele é a área institucional, pode usar a área de equipamentos públicos, ou seja, de equipamentos públicos de uma escola, para não conseguir... Construção? Não, e o turismo se deixou, e hoje não se consegue mais a melhoria de uma área institucional. Ou seja, o policial, não é isso mesmo. Mas parte daquelas matriadas lá também são áreas institucionais. Algumas, mais literal, algumas são... Não, além de que eu não acorde. Não precisa ser estressas. Ah, eu preciso estar. Não, eu estou puxando porque isso é cultural também. Na medida que você tem a associação de bar, requerendo o espaço, né? Aquilo que a gente vinha falando da mudança cultural, né? Onde ele participa, onde ele tem uma demanda, ele vai brigar para que aquele espaço não seja ocupado, porque futuramente é que ele vai brigar o serviço público. Político. Mas também é onde vem a necessidade de informação. Quando você tem ali todo o tabuado, a saúde precisa de espaço, a educação precisa de espaço, então você precisa ir para cima dessas áreas e dar uso também. Fazer projeto, necessidade de ter projetos condizentes, porque recursos existem disponíveis. Então, você também tem que... Toda a estrutura organizacional da prefeitura tem que estar voltada para montar projetos para poder ocupar essas áreas. Não adianta também ter um número relativo. Pode ser grande ou pequena, sem metros quadrados, a gente pode usar, por exemplo, um composto odontológico. A necessidade tem, então você vai juntar. É pequeno? Pode ser. Mas o que a gente necessita? Com certeza você tem como casar. Então, esse levantamento das necessidades seria bom se cada secretaria dispusesse o mínimo do dimensionamento. Aquilo que é um projeto que é todo, a gente já não é um programa de licença.